Música Saudações e sejam bem-vindos ao Informativo Provincial a ser transmitido a partir da cidade de Kilman e para o mundo fora. Música Os tumultos relatados recentemente em Gurúe movimentaram o ministro do interior Pascoal e Ronda para aquele ponto da província da Zambésia. Os recentes episódios de violência com sinais de crime que aconteceram na semana-finda no distrito de Gurúe, concretamente na localidade de Magiwa, fez com que o Conselho de Ministros enviasse o ministro do interior Pascoal e Ronda para se interar do assunto. Esta sexta-feira, diante dos membros do governo na Zambésia, Ronda lamenta a forma como a população está a interpretar o surto da cólera. Entre os meses de maio a novembro, em novembro, corrente, de acordo com o registro da PRM, na localidade de Teteco, Magiwa e Magiwa, nos postos administrativos de Lhoma e Gurúe Sede, ocorreram quatro casos de desinformação associados à proliferação do vibrião colérico nas comunidades, onde foram destruídas e vandalizadas residências dos líderes comunitários, destruídas e vandalizadas residências de chefes de localidade, de agentes polivantes de saúde, o espancamento de outros líderes comunitários, de cinco membros da PRM, de um agente polivante de saúde e a morte de um líder comunitário no povoado de Ruas e um membro da PRM, Emuadjua, Gurúe Sede. Porque esta é uma ação criminosa ou criminal, foram realizadas ações operativas que culminaram com a detenção de 16 cabecilhas desta desordem pública para responderem pelos seus atos criminais. O dirigente desafia o envolvimento de vários atores sociais na mobilização popular para evitar a desinformação. Ainda é necessário consciencializar os autores dos atos de violência associados à cólera de que há responsável criminal é individual e intransmissível. Isto é, aqueles que praticam tais atos agredindo pessoas, destruindo infraestruturas, impedindo a livre circulação de pessoas e bens e o funcionamento das instituições são responsáveis nos termos da lei conforme a gravidade da infração. Importa referir que estas abordagens devem ser permanentes, não se circunscrevendo apenas aos momentos de pico da manifestação desta doença endêmica. A sociedade civil, as escolas, as igrejas, os partidos políticos, a imprensa, entre outros atores relevantes, são chamados a abraçar esta campanha de sensibilização das comunidades. O ministro do interior orientou ainda esta sexta-feira a reunião do Centro Operativo de Emergência a nível da Zambésia no âmbito de eclosão da cólera e preparativos da época chuvosa. A polícia da República de Moçambique acusa a Renamo de desacato à poluição sonora no último dia da campanha eleitoral. Esta sexta-feira, o delegado da Renamo foi julgado e a sentença ficou marcada para o próximo dia 17. Entretanto, o julgamento foi marcado por agitação entre os membros e simpatizantes do partido que queriam prestar o seu apoio ao Arguido. Os agentes tentaram, sem sucesso, retirá-los à força porque, alegadamente, estavam a comprometer o ambiente normal de trabalho do tribunal. Aqui no tribunal, a polícia não quer que vocês estarem aqui para evitar que haja tumultos. Porque se vocês fizerem confusão, se alguma coisa acontecer, eu é que vou ser responsável, eu vou ficar preso. E com razão. Você vai perceber? E com razão. Não queremos problemas com a polícia. Por isso, peço-vos encarecidamente manterem-se calmos. Até de preferência a polícia não quer que vocês estejam aqui. Porque aqui vai estar cheio de gente e pode acontecer uma coisa que não se vai controlar. Estamos juntos. E quero, e não quero, esse barulho, bater palmas para o tribunal em algum sentido onde a polícia pode ficar muito silenciosa para se fazer o trabalho como deve. Eu vou entrar aí, fui notificado, vou ser julgado agora. Vamos aguardar qual será o resultado da ida dentro. Por isso, peço-vos nem palmas, nem barulho. Fiquem calmos. Não quero problemas. Porque se acontecesse alguma coisa de errado, a polícia vai responsabilizar a mim. Eu sou o responsável. Muito obrigado. Não quero palma e não quero nada. Têm calma. O delegado político distrital da Rename, em Kilman, Latif Sharif, esteve esta sexta-feira diante da juíza da primeira secção do Tribunal Judicial da cidade de Kilman, onde foi ouvido sobre a acusação que pesa sobre o partido o qual representava. Por outro lado, o político lamenta o critério de seleção de casos para julgar por parte do tribunal. numa altura em que há processos eleitorais que merecem mais atenção da justiça. Também não tem nenhum problema. Só vamos aguardar a sentença. Será um dia de setembro. O julgamento foi muito bem. Só aguardamos a sentença. Ficou para o dia de setembro. Sou iniciado por crime de desobediência e poluição sonora no último dia da campanha eleitoral. Eu e a gente, Sadamo, estava feito a nossa... fazer por acompanhar a nossa caravana. Ele denunciou esses fatos. E em tribunal nós nos defendemos e esperamos a sua certeza para o dia de setembro. Só que lamento muito porque nós temos processos de nota de recenseamento onde pessoas falsificaram os resultados do recenseamento, falsificaram o... como é que posso dizer? falsificaram o mapa do recenseamento. As mesmas pessoas, nós não temos queixas contra eles. Desde o tempo do recenseamento até hoje, não é algo a ver, nem é algo a ver, os processos se encontram assim. Na justiça, até hoje, não se enlugou ninguém. Mas tratando-se de mesmo ordenar. No dia 8, que foi o dia do término da campanha, hoje logo estou sendo julgado. Mas pronto, com a nossa justiça, aguardemos o dia do setembro. Muito obrigado. De salientar aqui, durante o julgamento, a juíza da causa não constatou nenhuma prova que incriminasse a Renamo. Daí que marcou a sentença para o próximo dia 17 do mês corrente. As obras do condomínio dos diretores com sete anos de atraso por falta de dinheiro. O governo não fala, mas é empreitada desde que está em prejuízo. Orçadas em pouco mais de 53 milhões de meticais, dinheiro proveniente dos cofres do Estado, as obras das residências dos membros do governo provincial da Zambésia estão super atrasadas por causa do fraco desembolso dos fundos por parte do Estado. No seio do governo, ninguém quer falar do assunto, mas a empreitada explica com detalhes o atraso e a paralisação das atividades. No atraso atualmente, o que está a acontecer é que o dono da obra em algum momento estava sem fundos para pagar as faturas e em outro momento houve algumas mudanças na liderança mesmo da gestão do contrato. Entretanto, por conta disso, neste momento, cabe principalmente ao dono da obra dizer qual é o próximo passo a dar, porque se eles são entidade contratante, cabe a eles de certa forma dizer quando é que tem disponibilidade para que tudo aconteça. O diretor da obra disse ainda que a situação é do conhecimento do governo e até havia promessas, mas até então nem água vai e nem água vem. Nós recentemente tivemos um encontro com a sua excelência na secretária de Estado, expormos a nossa preocupação que as obras devem ser concluídas o mais rápido possível, porque pronto, como sabe, ela é nova no Pelouro, entretanto, estivemos a interagir e esperamos ouvir da parte da entidade contratante quando é que tem disponibilidade para retomar as obras, porque do nosso lado temos toda a disponibilidade para fazê-lo. Estamos à espera que sejam tratados aspectos ligados aos contratos, aspectos ligados aos próprios processos administrativos no geral. As obras do condomínio do governo estão divididas em dois lotes, sendo quatro casas para cada, totalizando oito residências. O projeto estava previsto para ser executado em 30 meses, contados a partir de janeiro de 2016 e o término para junho de 2018, mas isto não foi concretizado. Agora vamos observar uma curta pausa e até já. Bro! Baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de MOSS. Joga Bets! É de MOSS! Não falha nada! Música de encerro de MOSS. Música de encerro de MOSS. I didn't want to, you myself And if I let you on, I'm sorry But you need to let it go Because I'm begging for a thread That you had severed long ago And if I'm living band-aids I'm the only in my way Voltamos para a segunda e última parte deste informativo provincial A ser transmitido a partir da cidade de Kilimane Abraço de feiro no Instituto Médio Face to Face Em causa está a não atribuição de certificados E aumento das mensalidades Os alunos contestam a decisão Está instalado o braço de feiro entre estudantes Do Instituto Médio Técnico Profissional Face to Face Na cidade de Kilimane E direção do mesmo Em causa está a mudança de pendinas Sem aviso prévio do currículo Antes os cursos eram de apenas Dois anos e seis meses Mas agora o período foi estendido Para mais seis meses Então os currículos vocacionais Estão divididos em um ano Em ano Cada currículo profissional Duração de um ano Então para termos o CV completo Ou então o nível médio de formação completa De cada curso que nós tenhamos A pessoa precisa fazer os três currículos vocacionais Então Nós já vinhamos com Outrora vinhamos com conhecimento De ensino clássico Chamava-se ensino clássico E o ensino clássico tinha períodos Às vezes eram dois anos Às vezes dois anos e seis meses Havia esse tipo de coisa Conhecimento é comum Dos estudantes Até os encarregados Quais encarregados Isso é uma questão Aqui no nosso país Que vinhamos dominando Esse tipo de conhecimento Mas quando o aluno se inscreve Aqui nesse instituto E com a nova Reforma curricular moçambicana Então temos esta questão Do ensino Modular É um ensino modular E o ensino modular Tem a duração de três anos O problema não existe Depende na extensão do período Mas sim No incremento das propinas E a demora Na emissão de certificados A direção do instituto Confirma as queixas de estudantes E justifica-se Essas reuniões são comuns São constantes Na concentração Com pais encarregados De educação Inclusive com o grupo Comunitário De gestão escolar O grupo de encarregados O grupo de gestão escolar Incluindo os encarregados Essa é uma questão Que eles têm domínio Mesmo na abertura Anual anulativo Anulativo A informação No princípio Do ano Na abertura Teríamos esse privilégio Da primeira pessoa Para captar Essa informação Nós deixamos claro E nossos documentos Que temos lido Na abertura Estão todos reservados E guardados Tem um plano Ali e tal Protocolado Tudo E na nossa abertura Convidamos estruturas Oficiais Raul Falou também Da demora Para obtenção De certificados Alegando que o problema É do nível central De referir Que muitos estudantes De institutos técnicos Baseados na cidade De Clemane Enfrentam problemas Semelhantes Para já Vamos dar um olhar A página internacional Benjamin Diz que Israel Não tem intenção De ocupar Gaza E quer governo civil Para o enclave Palestiniano Israel não pretende Ocupar Gaza A afirmação Foi feita Pelo primeiro Ministro israelita Benjamin Netanyahu Numa entrevista Na qual Precisou que É preciso encontrar Um governo civil Para o enclave Palestiniano As declarações Foram feitas Poucas horas depois De Tel Aviv Ter concordado Com pausas humanitárias Diária de 4 horas Para permitir Entrada de assistência Na faixa de Gaza Uma decisão Facilitada Pela ONU E pelos Estados Unidos Esta quinta-feira O representante Do braço armado Da Jihad Islâmica Anunciou Que o grupo Está pronto Para libertar Dos reféns Uma mulher De 77 anos E um rapaz De 12 anos Por motivos Humanitários Enquanto isso Em Madagascar O chefe Da Câmara Baixa Do Parlamento Pede Suspensão Das eleições Presidenciais De 16 de novembro O grupo Da oposição Voltamos Voltarmos Na segunda-feira Com mais assunto Do seu interesse Até lá Passe bem Do seu interesse Do seu interesse Do seu interesse Do seu interesse Teste Verso Cabe